Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais uma comprinha do mês de setembro e não é muita coisa porque temos bastante opção ainda em casa, mas precisávamos pegar as frutas dos lanches das crianças da semana. Então, aproveitamos e pegamos mais algumas coisas para complementar, né? A nossa primeira compra, que foi bem grande. Mas então, vamos lá, olha só. Eu fui no Big, com essa colinha, ó, e daí lá eu peguei, olha, pera, essa aqui é a pera Williams e ela estava R$ 3,99, preço bem bom, mas eu peguei só três porque normalmente, gente, a pera estraga com muita facilidade. E como eu peguei bastante opção, não peguei uma quantidade grande. Uma mão, uma mão papaya, estava R$ 6,00 e pouco, um preço um pouquinho mais baixo do que eu comprei da última vez, mas mesmo assim eu peguei um pequenininho. É só para ter de opção mesmo, porque ainda assim o valor é alto. Agora, o melão, ele estava R$ 3,99. E aí, então, eu já peguei dois. Esse aqui é o melão espanhol. R$ 3,99 o quilo, tá, gente? Vou falando o preço do quilo para vocês. Bom, vamos lá. Aqui tem a uva. Essas uvas sem semente estavam R$ 7,49, que é mais ou menos o valor. Às vezes, a gente pega a promoção, mas se não tiver promoção, esse é o valor dela. Dessa aqui, da sem semente mista. Por quê, gente? As crianças gostam... O Natan... Cada um gosta de uma. Eles comem as duas, mas o Natan prefere a verde. Então, para agradar todo mundo, quando eu encontro a mista, eu pego a mista. Aí, aqui tem morangos. O morango estava R$ 3,99 a bandejinha. Daí, eu peguei duas. Eu peguei esse tomate aqui, os tomatinhos. Esse aqui é o amarelo. Estava R$ 4,49. Tem 180 gramas só aqui. Kiwi ou kiwi, né? Aqui nós chamamos de kiwi, mas ele também é conhecido como kiwi. E esse aqui é o verde. Ele estava R$ 5,99. Essa bandejinha aqui tem 500 gramas. Mas eu peguei também do amarelo para diversificar no lanche, né? E esse pacotinho aqui estava R$ 12,90. E aqui tem 460 gramas. A banana. Essa aqui não é a orgânica que eu costumo comprar, mas aquela estava R$ 1,99. Um preço maravilhoso. Então, eu peguei um cacho bem grandão, ó. Porque banana, assim, vai muito rápido, gente. As crianças comem muita banana. E aí, eu peguei maçã também do pacotinho. Você sabe que eu gosto de pegar do pacotinho porque ela tem um tamanho ideal para colocar na lancheira. E ela estava R$ 3,49. Esse pacotinho aqui. Preço bem bom. Aqui eu tenho também bergamota. Aqui nós, gaúchos, chamamos de bergamota. Mas ela é conhecida como tangerina, mimosa. Tem outros nomes, gente. Eu sempre acabo me esquecendo de tantos nomes que essa fruta tem. Essa aqui, então, é a bergamota importada, né? O tipo importado. Olha só como é que ela é. E eu comprei mês passado, porque a gente experimentou num supermercado. E a Alice gostou. Os meninos também estão comendo. Então, eu peguei dessa aqui. Normalmente, a gente prefere a Pocã. Tá? O tipo Pocã. Mas essa aqui estava R$ 3,49. Estava um preço melhor que a Pocã. A Pocã está um preço mais alto ainda. Então, eu peguei dela. E aqui também tem dois maracujás. Que ficavam R$ 7,49 o quilo. Aí, frutas, foi isso, gente. Assim, né? Aí, eu peguei mais algumas coisas, assim, pra nossas refeições no final de semana. Duas cebolas. Temos cebolas ainda, mas pra complementar, estavam R$ 1,99 o quilo. Uma couve-flor, R$ 2,29 a unidade. E a batata. Se eu não me engano, estava R$ 3,99 o quilo. Aí, peguei um pouquinho de batata. Bom, aí, eu peguei aqui o biscoitinho pro lanche. Eu não lembro o valor, gente. É R$ 3,00 e pouco esse aqui. É um biscoitinho de cacau cereal. O Natan tá adorando esse aqui. E a Alice também tá comendo. O Enzo come um pouquinho, mas come. Então, peguei essa aqui. Peguei barrinha de cereal. R$ 1,79. Esse aqui da Naturale. O que mais? Eu peguei o pudim, né? O meu pudim que eu sempre compro. Ele tava mais caro que de costume. Ele já é um preço alto, mas hoje ele tava R$ 6,00. R$ 6,09. Então, mais caro. Mas eu peguei igual. E esse ninho aqui tava R$ 4,99. Um valor um pouquinho mais baixo do que ele costuma ser. Então, peguei. Esse aqui todo mundo come. Eu tenho algumas opções ainda de iogurte na geladeira. Tenho leite fermentado também. Então, eu só trouxe esse aqui pras crianças. E aí, eu peguei esse aqui. O Pialac de coco. E aí, eu peguei pra mim. Dois pra mim. E um vai ser pro Enzo. Que mais, gente? Ah, peguei salgadinho, ó. Esse aqui é o salgadinho da Mãe Terra. Mãe Terra é uma marca que eu gosto bastante. Ele não tem corantes. Tá, gente? Não tem corantes. E ele é com... Tem menos sódio, né? Menos sal. E é feito com produtos orgânicos. Ele tem um gostinho... Um gosto super suave, gente. Justamente por conta do sal, né? E a composição dele procura sempre ser, né? Mais natural. Então, é um salgadinho que a gente considera mais saudável do que dá de outras marcas. E a Alice gosta muito desse aqui. Mas, eu vou... Sempre boto porçõezinhas pequenas, né? Pra dar pra eles. E o salgadinho foi dois... Dois e trinta e nove, tá? Peguei um desse aqui, que não pode faltar aqui em casa. Não lembro o valor. Leite. Eu e o Eberton não sabíamos quantos leites ainda tínhamos em casa. Mas, pegamos dois, assim... Pra descargo de consciência, se estivesse faltando. E aí, quando chegamos, descobrimos que nós temos quatro leites. Então, completando esses aqui, vai dar pra semana. Porque, normalmente, a gente usa um litro por dia. Só vamos usar um pouco mais no final de semana. Porque é por causa das receitas, né? O que mais, gente? Aqui, peguei os todinhos, ó. O achocolatado do Eberton e do Enzo. Tava cinquenta e nove centavos. Por isso, nós pegamos esse aqui. Então, é três pro Eberton e três para o Enzo. Esse aqui tava quatro e noventa e nove, que é o pepino em conserva. Eles adoram. Pegamos pão de alho. Esse aqui é o pão de alhozinho, que é uma marca que a gente gosta. Só que esse aqui é o com queijo picante, que nós nunca experimentamos. E aí, dessezinho, ele tava cinco e noventa e nove. Mas só tinha esse aqui. Então, o Eberton resolveu pegar pra experimentar. Vamos ver se ele é bom, se não é muito forte. Aqui tem, gente, ó. Colheres de pau. Tava quatorze e noventa esse conjuntinho aqui. A gente adora colher de pau, gente. E as nossas estão ficando velinhas. Que mais? Aqui nós temos meio da asa. Aqui tem um quilo, gente. E nós compramos o que nós vamos usar agora à noite. Nós vamos fazer assadinho com batatas. Aquelas batatas que vocês viram. Aqui, pessoal, eu peguei duas camisetas que estavam na promoção. Tinha bastante roupa, assim, em promoção. As roupas infantis. Mas não tinha o tamanho das crianças. Então, eu só encontrei essas duas aqui por nove e noventa. Achei um preço bem bom. Elas são manga comprida. Eu não vou conseguir abrir direitinho, mas só pra vocês verem que tinham os preços bem legais. Então, tinha várias camisetas, tanto manga curta quanto manga comprida, por nove e noventa e nove. E eu achei o preço bem bom. Essa aqui tem até capuz. Só que eu encontrei só essas para o Enzo. Pra Alice não tinha o tamanho dela, nem pro Natan. Ó, tá vendo? Essa aqui é até da marca Adritex. Que é uma marca boa, uma confecção boa e com preço bem acessível. Essa aqui eu acho que é... Ai, essa é Camilos. Também é uma marca bem boa, gente. Tá? Então, pegamos roupinha na promoção. E de produtos de higiene, peguei meu desodorante. Eu uso o desodorante Rolou. Tava R$8,99. E também por R$8,99, esse aerosol da Nivea, que é o do Eberton. E por fim, pra mostrar pra vocês, esse lenço umedecido da Neve. Eu mostrei pra vocês, eu acho que no último vídeo que eu tinha comprado a primeira vez, que eu ia testar. E ele é muito bom. Ele é grossinho, é umedecido na medida certa, eu adorei. E foi quase R$10,00. Era R$9,00 e pouco, tá, pessoal? E eu achei até que rendeu, porque é um lenço grossinho. Então, todo mundo usa aqui em casa pra higiene. Higiene íntima. E é isso, pessoal. Essa foi a minha segunda compra no supermercado. Né? A compra do meio do mês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, tá? Ele ajuda muito aqui o nosso canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.